Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo em mais um vídeo aqui em nosso canal. Hoje eu estou aqui no Jardim Canedo 3 para trazer essa casa muito, mas muito boa de dois quartos, sendo uma suíte. É isso mesmo, nós temos o maior portfólio de imóveis da cidade. Temos de dois quartos, três quartos, quatro quartos, temos na rua, temos em condomínio, temos aonde você precisar. Como vocês já podem ver, garagem coberta aqui para um carro, espaço descoberto aqui para outro carro, fachada moderna, pé direito elevado, temos um pé direito bem alto aqui na sala, já com o lustre também, enfeitando aqui a sua sala, ficou muito bom esse lustre, sua sala ficou bem planejada, ficou muito bacana. Aqui nós temos uma cozinha semi-americana, com esse balcão fazendo a integração. Olha que bacana! Aqui nós temos o controlinho do portão, portão eletrônico, tá? para vocês. Aqui, temos um corredor bem espaçoso, não é aqueles comuns, mas estreitinho, um corredor aqui é bem bacana. Banheiro social, com nicho na parede, ficou bem bacana. O primeiro quarto. E aqui nós temos a suíte. Olha o tamanho dessa suíte, gente, o tanto que ficou boa. Uma suíte muito confortável, bem espaçosa para você colocar o seu closet aqui, fazer um armário, enriquecer isso aqui de armário, ficou muito, mas muito bom. Olha o espaço. Que show! E a suíte do banheiro. Ou, lógico que não, banheiro, né? A suíte do quarto. Gente, gostou desse imóvel? Olha só, apenas... Não, deixa na descrição do vídeo aqui para você ler. Não é surpresa, né? Você tem que interagir comigo, né? Mas antes, eu quero te mostrar a área gourmet, pessoal. Isso aqui acabou, não, né? Então nós temos esse espaço gourmet aqui, bem bacana. Olha que confortável. Esse cogobol ficou bem moderno, ficou muito bom. Aqui nós temos a churrasca da gourmet, né? Completo. E aqui atrás do cogobol nós temos um espaço aqui para você colocar a máquina de lavar, para lavar louça e tudo mais. E ainda nós temos um espaço ali no fundo, também bem confortável para você. Caso queira aumentar o seu quarto, caso queira aumentar aí o ambiente, né? Ou até mesmo fazer uma casinha de cachorro, fazer uma dispensa, o que você quiser. Temos espaço para você. Agora sim. Gostou? Já sabe, né? Deixa aqui o like, comentário, publique-se. Olha só. Não se esqueça, gente. É muito importante você se inscrever em nosso canal, tá bom? Faz como várias pessoas já fizeram, deixaram o seu contato e onde o nosso profissionário entrou em contato, agendou, fez, pá, pá e comprou seu imóvel. Vamos até a próxima.